Aí, abri. Partiu, negada. Simbora. Marca aí. 10 streams, negado. Marquei, marquei, marquei. Pulei, pulei. Vai tá lá no channel, hein. Bota a voz de você pra incluir aí, ô John. Já botei, já. Botou, já show, fechou, mano. Depois tu vê lá, pô. Fala aí, seus. Fala aí. Hum. Ah, talvez alguém já largou o miado aí, mano. Alguém já largou ele miado aí. É, pô. Ah, filhão. Tá bugado, mano. Ah, mas com certeza alguém jogou o miado aí, mano. É, pô. Eu acho logo isso, meu parceiro. Pô, mano, bagulho ficou maneiro, né, de tu poder... Botar a mira, né. Ah, mano, resetou... Ah, mano. Resetou a minha configuração, mano, é. Ah, cara, eu fico bolado com isso, mano. Oi. Tem que vir mesmo, porque... Ah, eu tava falando de tu, Silvio, que eu nem preciso ler as paradas aqui. Tu lê tudinho e depois fala do que aconteceu. Eu fiz aqui. Tá falando com os colegas meus. Resetou a minha configuração aqui. Eu botei a minha sensibilidade alta. Pô, mexi na moral. Voltou tudo, hein. O que que vai vir de novo aí, Silvio? A barrinha de tutorial voltou do lado ali. Pô... Masculares. Ô, Silvio, o que que vai vir de novo? Aí, John. Tem M4 aqui, hein, John. Onde eu tô, hein. Vou buscar aí. Não? Tu veio embora? Ou vou ficar lá na festa sozinho? Tô achando o jogo mais rápido, mano. Tô achando o jogo mais rápido. Tá, né? Tá. Tô achando mais fluido essa porra. Atualizou sozinho, eu não vi, mano. Atualizou sozinho. Atualizou. 13 GB, tu atualizou? Pode dizer, mas tu tá achando que tá rodando fluidão, mano. 13! Foi 11, cara. Foi 11, foi 11. Isso. Isso, 11. Tem munição de M4 aí? Eita, colete 13 aqui. Que isso. Tô pesado já, hein. Tô pesado já, hein. Tô ponto pra bala, filho. John, tô com 8x aqui. Estudo. Mano, cadê? Achou. É... É... Na tua... M4 tá com outras balanças, parceiro. Cara, calma aí. Tô com... M4, tô com 30 na arma. 150 sobrando. Tá precisando aí? Tá aí? Caraca, botaram a cor verde, mano. Botaram a cor verde, né? Agora na... Na Red Dot. Tu vê aí. Tô precisando aí, mano. Tô precisando aí, mano. Onde? Tô precisando aí, mano. Tomar banho aqui ou tomar banho? Tem mania que ficou mandando pra tomar banho, cara. Oi. O... Não. O Cius tá vivo ainda? Ô, Cius. Tô. Que isso, cara. Cia do mato? Você falou que tá com a transmunição aí, meu parceiro? 115 no... Na mochila. 30 no pente. Tranquilo. Tá? Tem. É, tô com 30 no pente só no momento. Tô 60 aqui, o cachorro. Avançei aqui, hein. Avanço. Vaiнал. Opa. Ô... Ó. Opa. Ó... Ó. o capa dois e quinho para ser a tua amiga que cor vermelha ou verde caras eu tô deixando verdão mesmo eu deixei verde também dela da optronica tá falando isso da 3x também é dela tô usando a optronica verde também tu bota o que a setinha por baixo tu bota aquelas as cruzinhas ou bota a bolinha verde mesmo tá bolinha mesmo cara eu vou testar com essa setinha aqui eu deixei bolinha mesmo show eu tô achando o jogo mais rápido o jogo tá gostosinho mesmo eu não sei o que mano eu tô achando eu não sei se eu tava jogando o bf bf tava tudo bugado pra mim rede lá o irmão Já tem mira, já é. E2x aí, 3x. Tem 2x e 3x aqui. Pô, não, mas... Se estiver usando... Não, estou não, pô. Fechou. Estou só com o Pitrônica, mano. Está full 3 também, né? Está igualzinho, mano. Não dá mole nada, né? Não dá mole nada. E aí, partiu lá pra cima, mano, parceiro. E aí, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Vambora, vambora, vambora. Dá 30x só, só pra carregar o Pitrônica. Se der ruim... É, pô, não. Tem que ter um reload, mano. Senão dá ruim. Se tiver reload, meu parceiro. Ficou. Se tiver recarga... Dá ruim. Tá ligado. Vambora ver a melhor forma do Pitrônica. Sai do mato aí, Silvio. Vem jogar aqui, mano. Tá no mato, pô. Tá quietinho aí. Tem barulho de tiro. Tem nada. Tá no mato. Tá jogado no mato aí, largadão. Deixa eu dar um zoom aqui no mapa aqui, pra me dar um zoom melhor. Ó, as casinhas aqui em cima, John. As casinhas aqui em cima. É, vamos lá, vamos lá, viu? A barraquinha aqui em cima aqui, ó. A barraquinha aqui em cima. Depois olha aqueles trem, mano. Pô, tô jogando um lonjão na televisão, mano. Puta merda. Estou estranhando. Mas, sim. Ah, o certo não é esse, não? Sim. Porra. Tô vendo nada. Tô um metro mais longe. Ainda não. Então, pera. Tá doendo. Caralho, meu loot está muito ruim, mano. Então tem que ir, então tem que ir. Eu tô aqui pesadão. Tô até estranhando. Tá doendo, né, John? Aqui, John, município aqui, ó. 5,5,6 aqui, ó. 60 balas no chão. Tem uma M4 aí. Não, M4, eu peguei aquela latinha, viu? Tá show. Então, vai ter que ir lá logo, velho. A gente está logo pra ver isso, entendeu? Tá show, mano. Deixa eu ver aqui. Tá na frente lá, hein, John? Olha lá, em cima. A gente está logo de a 8, né? Tá, tá. Olha. A gente está logo de a 8, né? É, pô. Tô vendo o negócio com isso aqui, ó. Tô vendo ninguém, mano. Estranhão, né, mano? Não tô ouvindo um tiro, nem nada, mano. Nem nada. Nada, 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 nada. Eu só tô ouvindo um tiro, velho. Não tô ouvindo ninguém. Não tô ouvindo nem nada. Parece que tá só o John na partida. Caraca, já tem 46, mano. Caraca, já tem 46, mano. Não tô ouvindo nem nada. Caraca, então pô, não leve aqui. Tu quer duas, tá? Não tem aqui já. Valeu. Não tem aqui já. Deixa eu ver. Ok, show. É, mano. Tá show. Tá. Ninguém, ninguém. Tá show estendido aí, cara. Então, um salve. Tá, pronto, eu vou. Ah, não pegou munição aqui não, né? M4 aqui não? Peguei umas duas aí. Essa aí deve ser outra, então. Porque eu peguei da M4 e tem uma... Mini 14, eu acho, né? Pô, eu tô com muita munição, mano. 240, mano. Se precisar. É, tô pesadão também. Tô largando munição, mano. Capaz de eu morrer com um tiro na cabeça. Ainda não dá nenhum tiro. Quando eu tô muito assim, mano, irmão. Tô até estranhando. Quando eu tô pesadão assim, filho. Porra. Tô logo um bocão. É igual ali, ô. Tô logo um bocão, mano. É melhor tá na merda que eu consigo ganhar a partida que tá bom e... Não é nada. Se bem que, cara, as minhas partidas eu sempre tô ganhando com K3, mano. Depois que o K3 saiu, eu não ganho mais não, mano. Acabou, mano. K3 era... Dava sorte, velho. Tá fazendo falta, tá fazendo falta. Pô, sério mesmo. Eu tenho minhas partidas gravadas aqui. Só tô de K3, mano. Caralho, que incrível. Tô só de K3. Agora saiu o K3, meu parceiro. Não ganhei nenhum depois disso. Tem alguém da pra uma embora aí. Tem alguém gemendo aí. SKS aqui, ó. S aqui, ó. Quase peguei essa SKS, mano. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Pô, mano. Ai, ai. Partiu, mano. Ai, ai. Puxa aí, po. Partiu Mandela. Puxa aí que eu tô vendo um negócio aqui Puxa aí que eu tô vendo um negócio aqui Ih, velho, eu saí, velho Não, tranquilo, tô aqui atrás aqui Puxa aí que eu tô vendo um negócio aqui Puxa aí, gente, tá indo aí Cils morreu? Morreu não, mano Cils tá bem É o maluco que passou aqui Tô achando muita cartucheira Aí, estendido Cara, pra mim só falta um K3 Coisa que não tem como eu ter Só drop É, só drop Mais um M4 aqui, ó Mais um M4 Cara, muito M4, manchão Aí, eu dropei, ó Meu K4 aí, mano Não meu K4 aí Então Aí, John, e aquela partida em você com o Cils, hein? Me bebe Tô andando no lugarzinho, mano Tá acredita que eu tava pensando nisso agora? Porque foi aqui, ó Numa casa tipo essa É, não, eu subi aqui, eu subi as escadas aqui E o cara ali atrás ali, ó No cobre ali de trás, ó É, por subir a escada aqui, lembra logo Lembra logo disso Caralho John, tô com o oito X à crime, né? Olha, olha Filha da puta Não Que begam trouxendo aqui no chão, vou mover o carro Digaçado, roubo meu carro Ó, o oito film� Karen, nem me serve, não mané Vai tirar uma arma a mim não Oito film Só faltou o silenciador mesmo É, já fiz aqui um outro Pô, eu acho que é de compensador de recuo. Olha só, mano, roubaram meu carro, velho. E aí, vamos pegar o carro, meter o pé? O meu bagulho ali do lado fica aparecendo, mano. O de vocês não aparece, não? O que? Que bagulho? Bagulho de configuração. Eu vou tirar esse troço, cara. Toda hora acontece isso, mano. Eu já resetei isso, cara. Não sei nem como que tira essa porra. Vamos segurar o Start aqui, ó. Em configurações. Tá lá em jogabilidade. É o último lá, ó. Sugestões. É, sugestões na tela, não é? Isso aí. Eu tirei isso aqui dez vezes, cara. E tá aqui toda hora, mano. Ah, mano. Pera aí. Tá brabo aí, Seus? Você tá morrendo? Você tá morrendo, meu parceiro? Tem dois assistindo aí. Me dá um abraço pra vocês aí, negado. Conversa no chat aí que eu vou ler e respondo, valeu? Tá aí, rapaziada. Valeu pela força aí, hein. É, show. Fica a carolinha contigo aí. Fica a carolinha contigo aí. Fica a carolinha contigo aí. Fica a carolinha contigo. Tá aquele pique agora ouá ele vai? Ficou de vontade. Fica, o controle me trollou, mano. Nada aí, hein, João. Essa parte daqui eu tô luteando muito Tô luteando muito Dá merda Pô, tô luteando demais Errei dos lute Tiago, vamos ralar pra esse clube? Bora, meteu o pé Não, bora Eu não tenho nem mais espaço, cara, pra pegar nada É, não, também não, nem entrei, pô Entrei na casa A situação tá feia Me dá muito Isso, ah, vai pra Impala, mano Vou lá pra Impala mesmo? No esmoço, eu vou lá pra Impala mesmo É, agora foi aí, o que você acha? Passa tua pau aí Tomou um final Com 100 miras, velho Colete 1, capacete 1, velho Tem 15 pessoas, viu Todo errado, mano Vamos tocar aqui nesse barraco, ó Esse barraco aqui, mano É lá nos 210, a gente até viu os caras lá 210, né? É lá nos 210 Lá onde a gente caiu, mano Deixa o moleque brigar lá embaixo Oi Deixa o moleque brigar, mano Deixa o moleque brigar Tá tranquilo Tá tranquilo? Cadê aí, hein? Cadê aí? Hum, só vou dar uma mirada ali Tô vendo nada Tô pegando meu gatinho Tentar de espiar, meu irmão Tentar de espiar, meu irmão Ah, prontinho Deitar por aqui mesmo, ficar invisível, meu irmão Eita, tem oito, tem oito vivo, hein Sete, quer dizer Deita o que, no mato? Baixei o Seals Mod aqui, mano Eita, não tá ruim, então Baixei o Mod Seals Deitar no matão Eita, não tem ninguém subindo aqui Ninguém quer treta, não, mano Ninguém quer não, mano Ninguém quer sangue, mano Ninguém quer treta, meu irmão Obrigado aí que tá na transmissão aí, cara Se quiser mandar uma mensagem, pode mandar à vontade aí que eu tô lendo, hein Tô lendo Tamo junto, tamo junto É complicado, já, porque pô, fica muita gente americana vendo, mano É pouco brasileiro que assista a emissão É mesmo, cara? É É mais YouTube, né BR, fica mais em YouTube, assim Olha lá, os caras lá, os caras lá Ai, que seta Galpão lá, 220 Meu corpo estirado no chão Calma aí, Marca aí Que vacilo que eu dei, mano Cara, passou 215 É uma terra daquele belpão ali, ele Já vi Filho da mãe Tá naquele contêiner azul Tá no azul ali, ele Já vi, já vi lá Já vi lá, já vi lá Isso aí, ó Passou, ó A galera ali, do lado ali, ó Em cima, em cima da gente, em cima da gente Em cima da gente, em cima da gente Em cima da gente, em cima da gente Pega, pega, pega a negativa aí Desce um pouquinho Isso Vamos descer tudo É, tá safe, né Lá embaixo, né Eu tô vendo aqui, lá embaixo tá É Na praia tá safe, mano Não, mas o que eu tô falando Porque, olha lá, onde caiu o drop Rapaziada, eu vi o nosso tiro Já veio, entendeu Uhum, isso aí Quem escutou a bala, meu irmão Já vai descer, já É Pode ter nego aqui, intocado aqui dentro, né, mano Rapaziada, é foda Ah, meu irmão Ah Seus tem um monte de igual, mano Tô vendo nada não, cara Subi aqui nessa casinha aqui E dá um bisu Foi tudo, pulou Janela, foi tudo Foi, 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 foi Foi, foi, foi Tô no bisu aqui Só Olha lá, os caras lá Tão vindo de lá, tão vindo de lá eles Caraca O maluco ganhou bonito, velho Tão vindo aqui da praia aqui de 215, bem na praia mesmo Nossa, velho Que granada Ih, tem um cara aqui, tem um cara aqui Aonde? Ih, viajei, viajei, né, não Tô longe aqui, tô começando a viajar, mano É o choque, eu tô achando que é um cara Puta que eu Parola, hein O cara tá aí na frente, Iago, na tua frente aí, ó Bem na frente aí, eles tão Estão aí, né, são negativos aí Vou voltar, vou voltar Ei, bora safe, tá aqui em cima, hein Ali, Iago, aqui, Iago, aqui, o cara aqui embaixo Que isso, meu irmão Tá brincado de brincadeira, eu miei o cara, mano Ele aí, John, tá ali, ó, na árvore, ali, ó Aqui, ó, o que te matou aqui? O que te matou aqui, pô? Ah, o que tinha dois, maluco Tá atrás de tu, John, tá atrás de tu, tá atrás de tu Subiu atrás de tu aí, ó Caraca, me deu uma só, mano Cara, fui na cara, mano De OHS, mano Caraca, eu vi, mano Porra, eu achei que era um cara só, velho Que merda que eu fiz Era não, pô, foi esse que te matou, cara Foi esse que me matou Foi esse que te matou, entendeu? Eu miei o outro lá, mano Cara, eu dei muito tiro nele, mano É, o outro tava na merda, mano E demorou a morrer, mano Porque eu tinha dado tiro E eu vi que tu acertou tiro pra caramba nele, mano Caraca, eu descarreguei nele, cara Que isso, meu irmão Aí eu dei muito tiro de outro Opa, merda, velho Tá bom, pelo menos eu dei um tiro, né Mas eu não atirei a... Porra, mas eu tava de colete 3, filha da puta, meu irmão Que merda, velho Que merda, bora, Silvio Com o Silvio nós ganha Ah, claro Silvio é brabo Com o Silvio tá ganha a batida Vai na Europa, mesmo Não, pô, tá... Tá nos States, mano Let's go, amigos E aí, eu vou jogar essa batida aqui Vou deitar, mano E aí, eu tô de sono já Pô, tô de sono, velho Qual é, tio? Qual é, qual é, beleza, que tu não viu? Qual é, Silvio? Tudo bem, qual é, beleza, com você também? Ah, né, ratão Fica até tarde aí, cara Tá maluco, não dá não, velho Acordei cedo, não Vai ficar vendo o Bolsonaro até tarde, dá isso É, ficou vendo o Bolsonaro Cara, fiquei vendo a entrevista, pô Gostou mesmo da entrevista? Ficou show de bola? Pô, a entrevista foi ótima É isso Foram pra chulachar o cara Se fizeram Aí sim Vai botar, vai botar no Amster Vai botar no Amster Com certeza Iago vai botar no Bolsonaro também, né Eu vou, mano Não tô vendo o outro não, mano Tô vendo ele aí, vai ser ele mesmo Vamos ver qual é que é Dá essa chance aí Eu só falo assim, tipo assim Se você acha que Quer botar em outro, beleza Marquei aqui, ó Mas é a mesma coisa Que você voltar numa No cão que eu carregou Na rua de novo Vêita, aí era em gel, valeu Não tá nem em Miramar não Era em gel o nome desse mapa aqui, né Sei lá Era em gel Quanto faz, mano Era em gel O da grama, o da grama É Meio que é seu nome de arengel Não sei, isso é isso Cria esse nome aí Crie essa merda aí Vai ficar assim O nome é bom É isso aí, acabou É o mapa verde É o mapa verde Pronto Eu não vou cair lá nunca, mano Que isso, cara Ih, dá pra durar não Que isso, demorou Demorou a aparecer É, demorou a aparecer o jogo aqui É, tem É, apareceu um Aqui no meio Deixa eu ver Certo cabeça não Tem uns caras vindo pra cá, mano Tem uns, tem um monte Um monte, tem um monte Deixa eu ver Um monte de cara que vindo pra cá Um ou dois não Um monte Não, não, não Eles foram pra ali Ah, já tinha um M4 já, né Aí sim O jogo agora deu pra ficar lagando Ih, meu parceiro Deu tudo Deu Beyblade aqui, né Uou Vamos ver qual é que é, meu irmão Vamos ver qual é que é Vamos ver qual é que é Aqui A arma eu tenho, meu irmão Lute aí, lute aí Ah, mas nós temos Peguei, peguei aquela arma de disco Igual do BF1 Vai ficar show Para desligando, velho O que é, seus? Porque o controle deu toda hora Desligando, velho Tá querendo Ele tá querendo Ele tá querendo Me fuder Tá querendo te fuder Não, você tá querendo Me fuder o pelotão Olha lá Meu padrinho Meu padrinho SKS, eu tô com a arma do disco Aqui, meu irmão BF1 Tô com a UMP só Tá longe de paca Caralho Olha a safe Nossa, meu irmão A safe, meu parceiro Eu nem olho, mano Eu nem olho Nem olho? Como assim não olho? Tem que olhar, porra Eu não olho Tu já sabe pra onde vai já Não tem que olhar nada Ih O cara é próprio Ele é só no Tchá Ele não olha pra safe não, John Ele tá nem aí Ele é bravo Opa, tem gente aqui Tem gente aqui Caralho Calma aí, Algo Caralho O maluco tá aqui, mano Caralho, meu Deus Eu não preciso de safe Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Safe pra que, meu irmão? Pra que safe? Tô escutando o passo dele aqui, mano Fica mirado lá no lugar aí, mano Eu tô aqui também escaldadão aqui Tem ninguém comigo aqui? O controle tá desligando, mano Desgraçado Capacete doido aqui, gente Deixa eu aumentar o volume aqui Tem ninguém comigo aqui Tá nesse prédio grandão aí Opa Tem um cara no prédio do lado do meu Já, já tomei, já Eu vou morrer, falei Pô, cara, você sabe se intocar não E ficar marcando o lugar não Até o cara botar a cara Cara, controle tá desligando Desligou Morreu, meu Puta que parada Depois dessa ele foi até dormir Ridículo, mano Ridículo Ah, parei, velho Não dá não Não soube só lutear Luteia Luteia Vou ver você jogando aqui Vou sair, mano Não dá não O controle tá desligando direto Esse carregador vagabundo aí, pá E carregador, cara É fio, idiota É o controle tá ruim Tá ruim até o encaixe do bagulho Carregador Carregador Não, é É, ouviu que o cara já falou O Felipe Eu dei ele fazer isso também Quando ele trocou de controle Melhorou Caralho, malandro Passou de barro aqui voado, cara Eu tô pensando que é o avião Tô procurando no avião O cara é um barco, mano John, tenta chegar aí, mano Buscar um carro aqui Na minha frente, na minha frente Tem o que, camarada aí? Tá doido Na minha frente aqui Já até vi Diagão Vou pegar o carro aqui Tô indo meio voado, meu parceiro Não, tá tranquilo Vai ter que vazar daqui Tá doido de bate, mano Na minha frente Eu tô na casa aqui Na minha frente Tá doido de bate-se Tá doido de bate-se Caralho, cheguei com a botânia Nossa Larga essa merda aí, John Ih, caralho Que treta aí, que treta Tá aqui, pô Tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá na sua casa aí na frente a bala acabou na frente do maluco tem um cara na frente aí caralho mano, o cara me pegou de pistola aqui tem um se rastejando ali em baixo no chão aí, no chão aí, tu viu ele? foi opa entrou pará que esse moleque, ai ai ai, tinha que gravar agora tá gravando, pô tomei uma bunda aqui agora que é safe aí roubaram meu carro pode até sair calma que tem loot aqui, meu irmão se até se empolgou, vai até jogar mais uma não dava nada que isso, cara ah, eu jogo essa aqui então ou morro logo então? não, joga aí, pô to olhando aqui pra você jogar, pô complicou tudo, hein pega o mal andando na pista aí, ó pra direita derrubei um derrubei um derrubei um derrubei um derrubei um do carro derrubei um do carro, pô é ele mesmo olha o carro ali, outro ali vai fazer o que, meu parceiro? vai salvar o teu amigo ou vai... ai lá é ai lá é, ai lá é tá vendo? vem filhão, vem pro pai, vem ah pro caralho, você e teu amigo deixa eu fudido demais deixa eu fudido olha o moleque, tá o moleque tá sinistro, mano é, mané, tá lagado aqui, mano relaxa, filhão tá indo bem, Sil? tá gostando? mandei seis, hein pega o carro agora e mete o pé relaxa, filhão mande ela essa aqui vai lá pro canel, hein vai lá pro canel hum porra tá muito longe, mano ah sei que tá longe pra cacete, mano é que eu tô cheio de bagulho aqui energético, bagulho todo vamo ver a melhor coisa que eu fiz foi atirar nesses caras e pegar esse carro foi mesmo melhor coisa é só seguir essa rua mesmo, cara é só seguir essa principal mesmo é, eu tô vendo aqui principal mesmo a gasolina vai dar, mano? tem que pegar esse carro ali ah deixa mas a gasolina não vai dar não, Iago se eu achar outra aqui eu pego ah não, mano eu não vi que o cara caindo da ponte, velho na... ali na... hora de passar com o carro eu rushei, pô, larguei bala, mano adiantei a mira e mandei ele caiu, Iago rebentou ele ele caiu rápido, mano se o cara não cai, ele já meteu o pé e Iago ia morrer é, pô, ia morrer deixa eu cortar pra cá logo, mano tem que achar um carro, meu irmão ó, o John ele vai virar o carro, quer ver? esse carro aqui é o carro do John, pô ih, tá acabando a gasolina vai dar bom vai dar bom, relaxa e aqui o vagabundinho furou, Iago eita eita não tem que achar um carro, que eu estou sem gasolina, pô eita tem que achar um carro, que eu estou sem gasolina, pô tem que achar um carro essa aqui bora só tem que enxergar tranquilo oh, bitch ai ó, quem está assistindo agora segue o Draco agulho tá doido aqui, né agulho tá doido tá neurótico o pau quebrando, Iago não é direito, Iago já devia ir já você vai ter as três, Iago você vai ter tudo, você vai ter tudo, Iago pô, mas só que nem mira eu tenho, mano nem mira eu tenho eu tô na merda eu vou tentar ir logo, mano atravessar a ponte, mas acho que vai dar merda, mano vai não pô, vai não vamo ver tô safe, meu irmão tô na safe aqui de boa vou tentar agora ver aí que eu vou arrumar aqui, meu parceiro é agora a ponte, ó o pedágio aqui quebrava pra ser, né ai meu Deus bora ver e até vi o pedágio uuuu pedágio, pedágio não dá não vai dar caô deixa a bola cantar, mané vai embora, vai embora atravessa que vai dar bom calma aí ó o carro vindo aí, Iago deixa ele passar ih passar, parar aí, vacilão caralho caiu quer me eliminar, mané olha aí viu não, Iago olha o amigo dele aí tomei varada tomei varada, filha deu não tomei chá varada jogou show, mano vamo mais um, bora bora finalzinho aí, pô bora bora finalzinho aí vou sair, vou sair o cara me matou, filha da puta ele era meu, mano esse cara era meu, meu parceiro esse último aqui era meu galera, boa noite pra vocês aí ah, então vou cair fora então, né amanhã nós joga de manhã aí amanhã é noite e meia essa foi da hora, hein o Alel o Alel foi show, né eu gostei, eu dava pra ir longe mas fazer o que?